Laga Box 1 e Transop Speed Laga no 2 Atenção, o First Six começa aqui, grande prêmio Paulo Gisele Acosta Saro Pagas, Mr. Mais, Baronesa de Copas com sua criolinha Julie Lohmann foi para a dianteira, tirou um 2 e 3 de vantagem, enquanto isso corre em segundo a Hagen-Dazs, são as duas primeiras em torno pela primeira parte da gola Julie Lohmann é a ponteira, 2 e 3, Hagen-Dazs corre em segundo enquanto isso em terceiro vai Prince Laga, Speed Laga, Vendetta, Vendetta em quarto África em quinto, não há cinco quartos na primeira e última colocada e a ponta é sempre de Julie Lohmann, um corpo inteiro, enquanto isso avança pelo meio de raia, Prince Laga, Speed Laga, Vendetta, as duas dominam Julie Lohmann enquanto melhora lá pelo lado de fora, agora a África tomou a quarta e junto com a Hagen-Dazs, vão brigar pelo terceiro, que é de Julie Lohmann Julie Lohmann vai pequeno para a quarta, vai pequeno para a última, ainda perto já vão para a seta dos mil e duzentos, meia-sinais e continua a mesma briga lá pelo lado de fora, Dória, Vendetta, atacando a Prince Laga, Prince Laga, Speed Laga, Capessa Dória, Vendetta em segundo, África pelo lado de fora, emparelho, toma a terceira meia-cabeça, Hagen-Dazs em quarto, brigando pelo terceiro, último Julie Lohmann já vão descer a primeira parte da curva, e Dória, Vendetta, impulsionada pelo piloto, emparelho, emparelho e tenta brigar, e vai brigando sim, com a Prince Laga, Speed Laga, Prince Laga, Speed Laga e meia-cabeça, mas Dória, Vendetta carrega, galões trocados, Zabka vigia as duas, Hagen-Dazs muito mexida em quarto, mais longe em último Julie Lohmann, já contorna, segura a parte da curva, e já vai entrando pela real final, e pelo lado ele fora, Dória, Vendetta, Prince Laga, Speed por dentro, e troçava os trezentos em guenda, Dória, Vendetta com cabeça, mas Prince Laga, Speed Laga, passou o chocado para a canhota, e vai fazer a trocada de mão, mas Dória, Vendetta, vem embora, tirou cabeça, pescoço, paleta, meio corpo, um corpo inteiro, e o gareta desce as escadas para a foto, então passando pelos desenhos, Dória, Vendetta na ponta, Prince Laga, Speed Laga, segundo, do Itabriga, pelo terceiro lugar, cruzado, vai, Jornal, terceiro África, e aqui por fora, Julie Lohmann, foi a quarta. Muito bem, aí o resultado do quarto par, vitória de Dória, Vendetta, o meia, zero, exata, 4 e 2, e em terceiro África, número 3, Renato. Vamos lá, Roberto Cazella, vitória então da Dória, Vendetta, número 4 do par, favorita de R$ 1,60, vencendo para cima da Princess of Speed, a número 2, as duas entravam na reta, já brigando pela primeira colocação, Dória, Vendetta, sempre melhor por fora, emparelhou, dominou, e foi para a vitória. Vitória graduada, prova de grupo 3, o grande Trenetalo e José da Costa, entrada de reta, onde a Dória, Vendetta, começa, vir para cima da Princess of Speed, a briga passa a ser ali pela terceira colocação, entre a África e a Guendassa, nos metros finais, bem aberto, a Julie Lohmann, vem buscar e tomar a quarta colocação, metros finais, trocando de baliza ali, a Dória, Vendetta, com a Princess of Speed.